Eu já vi, já. Já? Já. Então, aí, quando você for... A gente tá falando sobre o YouTube, como que eles mudou a forma de trabalhar. Explica, Tiago. Tô louco, mãe. Não sei que você ia ver o bagulho lá, mãe. Vai, explica. Então, o que acontece? Por você ganhar dinheiro no YouTube, né, pra quem tá precisando mesmo, Você tem que, na meta, né, você tem que ter acima de mil visualizações, né, Mais de cem likes e mil inscritos, né, porque... Eu tinha um vídeo que eu fui ver, que a menina ganhou duzentos dólares, né, não. Ela ganhou um preço lá, nos Estados Unidos. Aí, o que aconteceu? Aí, no Brasil, eles foram, né, ela ganhou duzentos reais. Aí, deixa eu ver quem é mais. Ah, só isso. Pode? Pode? Mas, Tiago Henrique, mas o que que você fala, assim, das pessoas que querem abrir o canal agora no YouTube? Ah, se a pessoa, se a pessoa for legal, né, Tiago? Ai, eu abri o canal pra mim, só levei pau. Aí, você gosta? E aí, você gosta?